Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal FENX de Informação. INSS paga em maio oitavo lote aos segurados da revisão do artigo 29. Vejam, em todo o país, milhares de segurados do INSS que tiveram erros de cálculos nos benefícios concedidos entre abril de 2002 e agosto de 2009 vão receber bilhões de reais em valores atrasados. Só para os segurados que tiveram erros de cálculo no seu benefício entre abril de 2002 e agosto de 2009. Ao todo, sete lotes de pagamento da revisão do artigo 29 já foram liberados. Este é o oitavo lote e começará a ser pago a partir do próximo mês de maio. O INSS anunciou o pagamento automático da revisão, motivo pelo qual os segurados começaram a receber cartas com data e valores que seriam pagos, conforme o calendário de depósitos do INSS. Muitos com previsão de receber até 2022. Então foram divididos estes pagamentos em lotes que seguirão até 2022. Vejam que a revisão do artigo 29 ganhou força após incontáveis ações judiciais que resultaram em um acordo que previu um cronograma de pagamentos com prioridade para os mais idosos. Foi um acordo entre INSS, Ministério Público Federal e também uma associação dos aposentados do INSS. Mas se você quiser entrar com o pedido da revisão do artigo 29, que não esteja incluído nesses que vão receber os atrasados, pode entrar. O cidadão tem todo o direito, desde que, neste período que foi falado, os cálculos foram feitos entre 2002 e 2009. As diferenças devem ser pagas para beneficiários que possuem benefícios ativos e com valores a receber entre 6 mil reais e 20 mil reais. O INSS vai começar a partir de maio já o pagamento do oitavo lote. Já foram pagos, como falamos, sete lotes, mas não termina agora em maio através do oitavo lote. Os pagamentos seguem até 2022. Como falamos, quem teve benefício concedido entre abril de 2002 e agosto de 2009 e cujo cálculo do valor da renda inicial foi calculado pela média das contribuições, mas sem excluir as 20% menores, o que reduziu os valores. Todo esse pessoal teve o seu benefício calculado com 100% das contribuições, quando era para ser excluídas 20% das menores. O INSS, quando não excluiu os 20% das menores contribuições, fez com que o benefício do cidadão, o benefício inicial, tivesse uma queda, um rebaixamento. E é esta revisão do artigo 29 que está consertando isso. Vejam que o INSS, à época, era para ter excluído os 20% menores contribuições, mas não fez. Fez o cálculo em cima de 100% das contribuições. Isso baixou o benefício inicial do cidadão e é esta correção que está sendo paga. O INSS quer fazer todos os pagamentos até 2022. Os tipos de benefícios contemplados são Benefícios de pensão por morte Auxílio-doença previdenciário Aposentadoria por invalidez Auxílio-acidente previdenciário Auxílio-doença por acidente de trabalho Aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho Auxílio-doença por acidente de trabalho Auxílio-acidente e pensão por morte por acidente de trabalho. E para maiores informações você pode entrar na central 135 ou através do portal do INSS. É importante salientar que familiares de falecidos podem receber. Herdeiros dos segurados falecidos também podem receber, mas desde que o benefício originário tenha gerado pensão por morte, esses critérios ou esses créditos serão liberados em julho próximo. Se a pessoa não é familiarizada com esses termos, ele pode procurar um advogado e tentar saber se realmente ele tem esse direito. Vejam que o benefício originário do cidadão que faleceu tem que ter gerado uma pensão por morte para que os familiares possam retirar o que ficou. E uma pergunta que muitos fazem, principalmente os mais idosos. É possível solicitar a antecipação do pagamento do artigo 29? A resposta é sim, isto é possível. Vejam. Alguns beneficiários do INSS têm direito à antecipação do pagamento do valor. Veja quem são. Beneficiários do INSS portador de neoplasia maligna, que é o câncer, portador de HIV ou doenças terminais. Também dependentes do segurado, desde que também sejam portadores de neoplasia maligna, o câncer, HIV barra AIDS ou doenças terminais. Esses dois grupos têm direito, por lei, à antecipação do pagamento do artigo 29. E quem pode fazer o pedido da revisão do artigo 29? Os pedidos precisam, antes, serem feitos no INSS, como já foi definido pelo Supremo Tribunal Federal. Você pode acessar o portal do INSS, meu INSS, e seguir todo o caminho que o portal vai mostrar. É importante saber, ao protocolar o pedido de revisão, todo o benefício será revisto. Isso pode fazer com que a renda diminua, ou que haja corte do benefício, se o INSS entender que é necessário. Por isso, é preciso estudar bem o caso. E se for preciso, procure um especialista. Nós já fizemos vários vídeos sobre isso. principalmente o cidadão que quer entrar com um pedido de revisão do seu benefício junto ao INSS. A gente sempre vê na internet alguns vídeos que dizem olha, agora todo mundo vai melhorar, porque o Supremo liberou a revisão tal. Você pode fazer a revisão de 10 anos. Você pode fazer buraco negro. Você pode fazer a revisão da vida toda. Tudo isso são direitos dos cidadãos deste país. Mas é preciso que fique bastante claro. Quando se pede uma revisão em um benefício, é uma revisão geral. E esta revisão não vai se focar apenas no que o cidadão está dizendo. O segurado pode dizer período tal, o INSS não calculou tais valores. Eu quero que faça os cálculos. O INSS não vai só calcular aqueles valores. Ele vai fazer uma revisão geral no benefício. E se por acaso encontrar motivos para diminuir o benefício, o INSS vai diminuir. Se o INSS encontrar motivos legais para cortar este benefício, o INSS, por lei, tem o direito de cortar o benefício. Por isso, a importância de, antes de entrar com qualquer pedido, fazer uma análise geral em todo o benefício. Contrate um especialista da área para que seja feito todos ou refeitos todos os cálculos. Porque, independe da vontade do cidadão que o INSS faça a revisão apenas onde ele diz que está errado. A revisão é em todo o benefício. Então, é preciso ter bastante cuidado. Não é só porque o segurado aposentado pensionista pede para que o benefício dele seja revisado que é para cima. Também pode ser para baixo ou pode ficar exatamente onde está ou pode ser até cortado. Por isso, tem que ter bastante cuidado para isso. Então, o INSS paga já no próximo mês de maio o oitavo lote da revisão do artigo 29. Se você tem esses atrasados para receber, fique atento. Eu vou deixar o link dessa matéria na descrição do vídeo. Hoje é domingo, dia 9 de fevereiro de 2020. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.